Então, não é comum, não é comum uma pessoa ficar viajando sempre e todavia, durante um ano, duas, três vezes internacional, pagando aluguel. Não tem um carro próprio, não tem uma casa própria. Ah, mas ela tem dinheiro investido. Mas o dinheiro, você sabe que ele não leva a desaforo pra casa. Muita gente me chamou hoje, no grupo do Black Card Luxo, me perguntando, nos bastidores, o que eu achava desse programa. E... O que eu achei dessa campanha que aconteceu? Então, vamos lá. Como vocês sabem que eu mexo com isso há mais de 17 anos, principalmente no da Smiles, que foi o pioneiro pra mim, ocorre o seguinte... O Advantage, pra quem não sabe, eu vou mostrar aqui um aspecto pra vocês. Quando o Santander disponibilizou milhas pontos esfera, né, pontos esfera, pra vender por 50%, aí vocês viram aí que 23% das pessoas, eu estimo que 20% compraram de verdade, tá? Porque em menos de uma hora, em menos de uma hora, todas essas milhas da Advantage foi encerrada. Você pode ver que isso aqui tá na página oficial do Santander. Esse link que eu estou aberto aqui, eu vou até disponibilizar ele pra vocês, ó. Vocês vão ver aí que ele foi encerrado, pode clicar pra vocês verem, ó. Esse link, ele foi encerrado às 12 horas, tá? Às 12 horas, já não existia mais milhas do Esfera com America Airlines. E aí, o que acontece? Como vocês sabem, nós temos hoje o Pilar Esfera, o Pilar Nivelo, que são os dois grandes programas onde nós compramos pontos, transferimos para os parceiros que assim eu acho interessante. E nós temos o Tudo Azul, nós temos a Natan, nós temos a Smiles, nós temos a TAP, nós temos a America Airlines, nós temos a Delta, nós temos a United, nós temos a Emirates, temos a Quantas, temos a Shingapau, temos a Fly Blue, ou seja, nós temos centenas ou milhares de programas de fidelidades diferentes um do outro. Nós temos DOTS, nós temos IMAIS, nós temos PDA, nós temos Curta AI, nós temos Programa Próprio, do próprio programa, e Cicred, Cicobi Coopera, temos Unicred, temos Cressol, ou seja, nós temos centenas, até milhares de programas espalhados pelo Brasil e o mundo afora. E se eu for participar de todos esses programas, logicamente que você não vai dar conta, principalmente se você for assalariado. porque você imagina, você ter que comprar pontos Esfera, mandar para a America Airlines, comprar ponto Livelo, mandar para a Natan, comprar pontos Smiles para cair no programa, cair pontos do C6 Bank para transferir para os parceiros, comprar pontos do Azul para mandar para o programa, comprar pontos Latam, ou seja, você imagina uma pessoa que trabalha, tem um salário e tal, ela ficar bitolada em todos esses programas, ela não consegue avançar em nenhum nem no outro. Concorda comigo? que uma pessoa que é salariada, se ela ficar trabalhando com todos os programas, ela não faz nenhum bom nem no outro. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um membro do canal que ele junta as milhas da America Airlines. Só que teve uma promoção recentemente da Latam e ele queria viajar de Latam. porque ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque a promoção que estava rodando ali, 1500, 2000 pontos, era aquele momento. O cara tinha as milhas, comprava rapidão, as poltronas rapidamente acabavam o voo. Então o que acontece? A pessoa que fica focada em muitos programas, ela não faz nem bem um nem bem o outro. Ainda mais se ela tiver filho, esposa e tal, ela não dá conta de tudo isso. Agora, vocês vão concordar comigo. Uma pessoa sozinha que vai viajar, a chance dele encontrar passagens executivas para uma pessoa só é muito grande. Hoje mesmo, foi postado no Black Card Luxo uma quantidade de passagens que a Smiles estava disponibilizando. E aí, só para vocês terem uma ideia, a maioria dos voos de executiva First Class que a America Airlines estava disponibilizando juntamente com a Smiles, era para um assento. Deixa eu ver se consigo achar para vocês verem. Só para vocês terem uma noção. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês verem. Deixa eu mostrar para vocês verem. Ó, Guarulhos, Orlando, uma parada, 15 horas de voo, um assento. Um assento, ó. Aí, Guarulhos, Orlando, executiva, três assentos. American Airlines, Guarulhos para Orlando, primeira classe, First Class, quatro assentos, 213 mil milhas, né? Então, o que acontece? Só para vocês entenderem. A maioria desses grandes voos que vai acontecer, de todos esses programas que tem First e primeira classe, a maioria vai ser um ou dois assentos. A maioria. Então, uma pessoa que ela é sozinha, logicamente que ela vai se dar muito bem. Gói, eu fui procurar uma passagem para Buenos Aires, de executiva, porque ela é a Suíze. A Suíze, ela é isso. Achei um assento. Aí, eu fui procurar da Emirates, achei um assento. Um assento. 80 mil milhas Emirates e 49 mil, 10 mil milhas Suíze. Executiva. Então, eu estou falando isso para vocês, porque se a gente ficar focado em muitos programas, Latam, Azul, Smiles, American Airlines, Nivelo, Copera, a gente não dá conta. E se nós dar conta, nós vamos ter milhas espalhadas para todos os programas. E se você não tem uma organização para viajar, você vai perder essas milhas. A TAP vence. A American Airlines vence. Para quem entra em programa Loyalty inicial. Se você tira de um programa que eles nunca expiram e transfere para um programa que expira, você vai perder as suas milhas. Então, o ideal é o quê? Você focar em um programa, focar em um programa e trabalhar esse programa muito bom. Se você quiser ter dois programas, eu aconselho a ter dois. Por que ter dois? Porque, por exemplo, Livelo. Livelo é fantástico. Livelo é fantástico, mais um que você mais gosta. Por exemplo, o Juliano foca na Smiles e na TudoAzul. O Clóvis foca no Smiles e TudoAzul. Eu, por exemplo, eu foco azul, Smiles, Latam. Eu tenho TAP, eu tenho Delta e tenho American Airlines. Eu não tenho Nike, tenho Bomboy, tenho Hilton, tenho mais um, e HG. Então, assim, se surgir qualquer promoção, eu participo de todas. Mas por que eu tenho todas? Porque eu preciso trabalhar com isso. Mas vocês me veem eu viajando diretamente, de executiva pra cá, pra lá e pra cá, vocês não me veem. Porque nós não temos tempo suficiente pra tudo isso. É lógico que eu queria estar viajando todos os dias se eu pudesse. Sai daqui, vai pra um lugar, de um lugar, eu gostaria, mas é impossível. Então, não é comum, não é comum uma pessoa ficar viajando sempre e todavia, durante um ano, duas, três vezes internacional, pagando a legal. Não tem um carro próprio, não tem uma casa própria. Ah, mas ela tem dinheiro investido. Mas o dinheiro, você sabe que ele não leva desaforo pra casa. E vocês sabem que a maioria das pessoas que hoje faz duas, três, quatro, cinco, seis viagens internacionais durante um ano e você percebe. Tá ligando com a pessoa, tá vendo com a pessoa o que ela faz da vida. Então, assim, eu aconselho a pessoa ter um ou dois programas pra poder trabalhar muito bem esse programa. Se você é uma pessoa que viaja mais que duas, três vezes ao ano, internacional, e você gosta muito da America Airlines, nós vamos falar dela até agora. Mas se você gosta da Latam, foca na Latam. Se você gosta da Azul, foca na Azul. Se você foca na Smiles, se você foca na TAP, aquela que te agrada mais. Você não pode querer focar no programa que me agrada. Tem que ser o que te agrada. Aquele que é bom pra você, não pra mim. Quando eu estava em Sorocaba, a Azul, pra mim, era meu trampolim. Sorocaba, Campinas. Mas hoje eu estou em São Paulo. Pra mim é Congonhas e Barulhos. Então você vai parar de usar Azul de jeito algum. Porque daqui de São Paulo, Campinas é uma hora e vinte. Daqui Sorocaba, uma hora e meia. Então não tem... Show? Maravilha? Então só pra gente fazer essa introdução. Bem, a Esfera, ela lançou essa promoção hoje às onze da manhã, que vocês viram aí. Ela rolou essa promoção... Cadê? Ela rodou essa promo... Cadê? Caiu fora? Não. Vai entrar agora. Olha lá. Ela acabou, essa promoção foi às onze horas. E só pra vocês terem uma ideia, essa página, ela não acessou a página comum que é a transferência pros parceiros. Porque essa promoção, ela foi apenas pra um dia. Só que ela acabou antes do prazo que era a meia-noite. E por que que todo mundo comprou, Leandro? Você pode ver, ó, desativado a transferência. O mínimo era trinta mil pontos e o máximo era quinhentos mil pontos. Validade vinte e quatro meses. Tá? O programa Loyalty da America Airlines e aqui nesse caso, se você comprasse quinhentas mil milhas, você ganhava cinquenta por cento. Duzentos e cinquenta mil. Então, pra quem não fez a compra, se você comprou quinhentas mil milhas, você ganhava metade. Tá? Então, se você comprou quinhentas mil, ganhou duzentos e cinquenta mil. Se você comprou cem mil e transferiu, ganhou cinquenta mil, que é dois por um. Tá? O custo dessas milhas, setenta reais de milhares. Setenta reais de milhares. Leandro, então, como que pode o milheiro custar setenta reais e toda a vida nós escutamos falar que se comprar milhas acima de setenta, nós estamos levando prejuízo lascado. E se você comprar por vinte, por vinte, por vinte, por vinte, por dezenove, você tá ganhando dinheiro. Porque existe vários tipos de contas, né? Uma conta pra você ganhar catorze reais de milheiro e você vende por vinte e dois, você tá super lucrando. Se você compra as milhas por vinte reais e vende por vinte e quatro, você tá lucrando também, só que menos. Agora, quando você compra por setenta reais de milheiro nessa promoção, né? Como que você vai vender essas milhas? Primeiro que a America Airlines, só pra vocês terem uma ideia, eu tenho dois membros do canal que foi vender milhas da America Airlines pela Gol e perdeu a conta da America Airlines. Porque a America Airlines faz auditoria na sua passagem. Então é bem arriscado fazer venda pela America Airlines. Mas tem gente que faz. Corre o risco e faz. Fala? Tchau.